Hoje é um dia muito importante aqui em Minecraft Pandora Eita, entrei na câmera, gente, pelo amor de Deus Maior dia importante é em Pandora, viu? Pra quem não tá ligado, recentemente Tudo que é o tema, as partes da tudo sumiu Meus vampiros, o Meketreff, o meu cachorro E todos os outros meus 40 milhões de pets E tudo isso por causa da caixa de Pandora Como ela me passou uma missão que eu não consegui terminar Eu fui punido Mas pelo menos, durante o último episódio Ela passou uma nova missão Que é eu me tornar um príncipe vampiro Ou seja, chegar no último nível de todos Não sei se com isso ela vai finalmente devolver meus pets Ou se isso vai me possibilitar finalmente Transformar o Alexei em vampiro E terminar a primeira missão que a caixa de Pandora me passou Há mais de 50 dias atrás Eu sei que alguma dessas duas coisas Tem que, por favor, trazer tudo de volta Pra só aí finalmente eu poder ficar em paz aqui no servidor E a real é que assim Pra essa tarefa eu vou precisar de bastante coisa E o problema é que eu só tenho 14 desses curries E eles nem são tão bons de comer Essas outras comidas nenhuma é boa pra vampiro Então eu vou ficar dando uma fuchicada aqui na minha geladeira Pra ver o que tanto que eu tenho aqui Porque eu queria fazer mais hot dog de vampiro Deixa eu deixar esquentando esses bifinhos aqui Enquanto ele tá esquentando Pra gente conseguir tudo que eu preciso Pra ter as alimentações pro dia de hoje Eu queria aproveitar e falar que essa semana Até domingo tá rolando uma promoção Na loja de roupas do canal Que tá aqui na descrição E se você comprar um moletom Você ganha duas camisetas aleatórias de graça É uma promoção muito boa E por tempo extremamente limitado É uma das melhores que já teve nas promoções Se não é melhor Então passa lá E aproveita que já desceu aí Se inscreve e deixa o gostei E passa no meu outro canal Que tá na descrição também Meu Deus Quanto aviso, cara Pelo amor de Deus Melhore Legal que não é nenhum bifinho Foi feito quanto isso, né Pelo amor de Deus Agora que eles esquentaram A gente mistura esses daqui Pra fazer salsichas Fazemos alguns pães Misturamos tudo E temos hot dog Mas só 14 hot dogs Não vai ser o suficiente Porém, por sorte Eu tenho mais ingredientes na minha casa Então, vamos nela E acho que eu já tenho o suficiente Pra poder trabalhar Na nossa evolução Pra príncipe vampiro São apenas 3 níveis Eu não acho que vai ser tão difícil assim Primeiramente Vamos pra nossa vila vampiro Entra no portal E agora só achar o representante vampiro Dessa vila Que deve ser essa Pelo amor de Deus Ó, boa tarde, tudo bom? A missão pra evoluir Eu preciso de 48 ouros Derrotar 30 caçadores E 5 sangue puro Nível 5 Que é o máximo Não parece uma missão tão complicada Mas ao mesmo tempo Não parece tão fácil Vamos esperar o nosso portal recarregar E vamos atrás de fazer ela E eu vou começar pelo mais difícil Os barões nível 5 Nossa E depois de tanto tempo Pode pensar que Provavelmente Essa é a última vez na minha vida Que eu vou vir nessa floresta Que doideira, né Bom, de qualquer forma Por agora A gente não tem muito o que fazer Porque já que é a última vez Eu vou ficar aqui até da saudade Por causa que até achar 5 barões Pra evoluir Vai demorar Ou não Tá bom, né Que sorte que foi essa Pra ativar minha fúria do vampiro Caraca, vocês Nossa, mano Que doideira Foi só falar Um já foi Resta um 4 Que isso Cara, ficou uma pedra de gelo em mim Vocês viram isso? É isso Ai, que isso Tava vendo aqui Um negócio aqui no celular Tô sendo atacado nada Pelo amor de Deus Calma aí Calma aí Boa, 3 Ô moço Assim, eu sou um palpite Mas aqui não é um lugar muito seguro não De verdade Se eu fosse tu Eu ia pra outro lugar, amigo Meu Deus do céu Cara doido Cara doido Pelo amor de Deus Ô, tem outro aqui Tem outro aqui Carma Ó, tá nascendo bastante agora, né Ó, esse que nem tá me atacando Ele tá com medo Tome Ó, o combiçando, ó Um Tome Aê, falta um só Mas tem dois vampiros Um nível 5, um nível 4 E um vampiro normal me atacando Tem algum poder aqui que seja útil pra isso? Pior que eles não me dão dano Então meio que tanto faz Derrotei o nível 4 ali pra não me atrapalhar E foi, nível 5 E agora que estamos em casa A gente precisa de ouro Porém, eu não tenho mais Então eu vou pedir pra um amigo meu E vou falar com um dos meus maiores aliados O Baiô Fala, meu mano Tranquilo? Fala, meu aliado Tô bem, e você? Como é que você tá? Complicado Complicado Como você sabe A caixa de Pandora Literalmente sumiu com todos os meus pets Tudo que eu tinha Tudo? Todos os meus pets Literalmente todos Desde os aldeões Até o meu gato Até os meus vampiros Até o meu cachorro Até o meu grilo gigante Eles roubaram Meus ratos Meu Deus Tá, e como que eu posso te ajudar nisso tudo? Ela me passou uma missão E eu tenho que fazer ela O problema é que Eu preciso de uma coisa Que na realidade é bem básica Até me aguentem pedir Mas Não, pode falar? Você tem ouro pra doar? Ou vender? Ouro? Sei lá Eu tenho Quanto você precisa? O máximo que tu tiver Mano, ó Como você é meu parceiro Eu vou te dar tudo que eu tenho Não precisa comprar não Fim, é de graça Pera aí Esse dropou dois Fiquei com medo Não, calma aí Tem mais aí, ó É literalmente tudo Tudo que eu tenho mesmo Tá, não Já vai ajudar demais De verdade, zão Ô, obrigado, cara Tamo junto, tá? Qualquer coisa você me chama, tá? Ô, fechou, valeu É nóis, fica bem, viu? Você também Tá, isso definitivamente vai ajudar e muito Ele deu quase quatro packs de ouro E essa quantidade é capaz pra todas as missões Eu espero Porque eu acho que as próximas vão pedir blocos de ouro ao invés de barras E pra essa próxima missão Eu só tenho que derrotar os caçadores de vampiros E não precisa ser o avançado Pode ser qualquer um Então derrotando 30 deles Já tá GG E ó, rapidinho já derrotamos 3 Restam 27 A real é que aqui quase não nasce Eu acho que eu vou pra uma vila de caçador E eu aproveito pra recarregar minha espada Porque ela tá descarregada E daí ela fica mais fraca Só vai esperar o meu teleporte carregar Olha, já derrotamos 16 Porém parou de nascer lá Então eu vim pra essa toque de caçadores aqui que eu conheço E aqui vai ter bastante Tome Por isso eu tô ganhando vários pingentes aqui E um efeito de alho Que eu tô lento agora Ó, mas tem uns 40 Ah, esse poder eu não consigo ativar Boa Eu pensei que não dava pra usar nenhum poder aqui Mas é só de me transformar em morcego Ah, agora vai ser facinho então Tome 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 Falta 6 E olha quanto efeito eu tô Prontinho Terminamos a missão Tem 40 mil mob aqui me atacando Então eu corri aqui pra vila vampiro GG GG Deixa eu evoluir aqui Agora estamos Lorde Vampiro nível 3 Qual que é o nome será? Count É conde a tradução Bom, deixa eu ver se já dá pra fazer a missão pra ir pro próximo nível Cadê o cara? Pelo amor de Deus Pra ir pro Lorde nível 4 eu tenho que pegar 10 Meu Deus do céu Um pack de ouro E 5 caçadores avançados Ah, só o sangue que vai ser chato O resto é fácil Eu tô me perguntando aqui Aonde surgiu uma abelha neste bioma Mas tá bom, né? E conseguimos 10 sangues puros nível 5 8 nível 4 11 nível 3 9 nível 2 E 11 nível 1 Já que apareceu isso daqui também Eu vou derrotar Eu não ia Mas como a gente Ué, a camisinha Como a gente claramente vai precisar Pro próximo nível Eu já vou derrotando agora Já que não é toda hora que aparece um barão nível 5 Prontinho E aqui na vila vampiro É só achar novamente o nosso chefe Aqui ó, o representante vampiro E... Ah, o que que falta? Ah, eu esqueci de derrotar os caçadores Deixa eu aproveitar e jogar tudo que é lixo aqui fora Tá, e agora eu vou esperar carregar aqui Pra gente derrotar os caçadores avançados E pra não focar muito nessa parte aqui Pra você saber se o caçador é avançado ou não É só ele ter esse nomezinho em cima da cabeça Ó, esse aqui não é no caso Ó, esse daqui é... Uh, eu vou até troféu E esse daqui parece porque tem o machado Mas ele não tem o nome, então não é Ele falou vários, mas pelo menos um deles é também Essa missão eu acho que vai ser mais fácil Restam só esses dois aqui Nossa, que foi rápido, né? E GG Missão concluída Agora é só voltar pra vila Prontinho, representante vampiro Aqui está a missão E agora eu sou um duque vampiro Hehe, eu gosto do nome duque Eu gosto, hehe Mas ainda não acabou Resta o passo final A missão chamada megalomania A que vai me deixar no nível absoluto De me tornar um lord vampiro Nível máximo Um príncipe vampiro Capturar seis vilas Infectar cinquenta mobs Um pack de ouro E vinte sangue puro Nível cinco Aceitei É, eu honestamente acho que Essa missão vai dar bastante trabalho Mas Alguém tem que fazer Se alguém vai recuperar meus pets Sou eu Lembra aquela vila vampira minha Que tinha um matagal? Então, aparentemente Que é uma vila lobisomem Caramba, galera Meu vampiro Não, o sinistro é Solace Pera aí Enfim Eu vim pra cá E eu ia botar pra gravar Mas começou a fazer a raid sozinha Sei lá por quê Então, aqui estamos Pra capturar a primeira vila de seis Vamos lá Ó, ô, ô, ô Obisomem Você quer defender a sua vila Ou quer ficar escondido aí, cara? Ó, os vampiros aqui Tudo burro aqui Na ravina Tadinho E aparentemente Falta bem pouquinho Tá bom Falta quase nada Opa, opa Iô A primeira foi Restam cinco Oxi E essa vila aqui Que tá sendo capturada Pelos caçadores Essa aí é nova pra mim Ah, eu tenho que esperar A nossa capturada, então Bom, deixa eu ajudar eles, né? Deixa eu ver se eu acho Algum lobisomem aqui Acho que é só ficar parado E esperar, pelo jeito Pronto Consegui finalmente Iniciar a raid aqui E agora eu acho que é só Derrotar todos eles E GG, né? Ahn Talvez isso seja bom Eu tô aqui no bioma vampiro E aparentemente Os lobisomens Estão tentando roubar a vila Bom, que consigam Porque dá mais uma vila Pra eu invadir Mas a real é que Depois de invadir agora Essas três vilas Que é um pouquinho cansado E eu quero alternar Um pouco a minha missão Então agora eu vou tentar Derrotar alguns vampiros Barão nível 5 Mas como eu já fiz muito isso hoje Agora eu queria ver Um pouquinho das nossas habilidades Com esses níveis Que a gente ganhou A gente subiu quatro pontos Podendo pegar habilidades Ou habilidades de Lorde E como eu não vou conseguir Pegar habilidades de Lorde Já que eu não tô com os meus minions Eu vou pegar esses daqui Pra ver como que é Uma das habilidades que eu ganhei É de carregar a nossa espada Agachando e clicando com o direito É isso? Ah, e ele consome um pouco da fome, olha Ah, ele vai gastando a nossa fome Pra carregar a espada O que honestamente vale bastante a pena Porque a nossa espada Fica bem mais forte depois E o outro É o poder De congelar Tá confio aí, mormão Ah, mas que é um barão nível 1 Nem vou mexer O tempo tá se passando E tem poucas coisas Que ainda não foram feitas Já temos o sangue Como vocês podem ver Ouro já temos Falta apenas uma vila Pra capturar E falta infectar 49 mobs Porque eu acabei de infectar um Eu vim aqui nessa vila Porque tem bastante aldeão Pra infectar Aí logo, logo Isso aqui vira uma vila vampira Ó, já foi 17 Aqui tem mais Muito provavelmente Essa vila aqui já vai ser o suficiente Mas se precisar muito A gente acha outra Mas eu com certeza Acho que essa aqui vai ser o suficiente O problema que eu descobri É que esses aldeões aqui Que ficam atacando Não dá pra infectar eles Mas Eu descobri que por algum motivo As vilas que tem esses aldeões Elas tem muito mais aldeões Que o comum E pra melhorar mais ainda Só falta um Então 50 Literalmente Agora só falta Imbadir uma única vila E lembra que aqui A vila tava sendo capturada? É só voltar E ver se elas são Dos lobisomem Ou dos caçadores agora Porque já passou um tempo Então é pra ter sido capturada É, pelo que eu tô vendo Elas são dos lobisomens Então a gente vem aqui Como que não quer nada Ó Já Nossa, tá reforçado isso aqui, né? Doideira Já lança uma raid E se os lobisomem tiver medo E aparecer aqui é nosso Bota medo mesmo Lobisoma Aqui é os vampiros, cara Pelo amor de Deus Você é um príncipe vampiro daqui a pouco Ó, pior que não tá nascendo nenhum É, lobisomem Só tá subindo a barrinha da raid Então tá, né? Pior que não vou reclamar Ó, tá subindo devagarinho A barrinha ali, ó Mas, ó Nem tô mexendo no meu mouse Tá vendo que tá subindo, né? Bom, se continuar assim Vai ser sucesso Ó, moça, quer virar vampiro? Eu não consigo agora na raid Deu sorte, hein? Ó, pior que vai chegar ali quase no topo Não apareceu nenhuma mensagem Do que eu devo fazer E até agora nada É, eu realmente não tô vendo ninguém Acho que aqui foi GG, hein? Gente, se... Eita Seguinte Aquela vila lá não tava indo Então eu decidi procurar uma outra E eu achei essa daqui É uma vila tão estranha Que eu acho que foi a primeira pessoa A chegar aqui Por causa que tem os golems E tem tudo ainda nessa vila Tipo, parece que ela tá completa E nova Então meu plano é só ficar aqui Fazer a raid dela Porque como vocês podem ver Só faltar uma vila E é isso De resto é ficar aqui parado agora Só vou tirar um pouco Nesses aldeus que tão me atacando Porque tá ficando complicado aqui de andar Opa, caindo jeito Bom, como eu acho que aqui Não vai ter caçador de vampiro Nem lobisomem pra defender Só esses golems aqui toda hora Acho eu que vai ser fácil Eita Era pra ter uma cabana de caçador Aqui, mas bugou um pouco Enfim Falta só um pouquinho E vamos ter feito A última missão Finalmente Tome Vila vampiro Olha, já tá até com a neva No drama vampiro Vamos lá falar com o nosso líder Vila vampiro Eu evoluí Terminando a missão E ganhei a conquista O renascimento Obscuro Alcance o nível mais alto De Lorde vampiro Eu sou um príncipe vampiro Bom, agora Eu posso fazer a minha coroa vampiro E como finalmente sou O príncipe vampiro Do mais alto nível Só me resta agora Transformar o Alex Fazer a missão da caixa Libertar meus pets E Adeus Pandora Eu vou fazer a minha coroa Amém.